No chão, sentindo muitas dores e sendo amparado por populares, o pedestre aguardou a chegada do socorro. O acidente aconteceu no bairro Cidade Alta, que é centro de Brasil Novo, na Avenida Castelo Branco, uma via asfaltada e bem iluminada. De acordo com testemunhas, o pedestre caminhava próximo ao acostamento quando teria sido surpreendido pela motociclista. Não há informações mais precisas sobre a colisão. O que se sabe é que, no momento da batida, havia poucas pessoas no local. Após o choque entre a moto e o pedestre, o homem que caminhava na via ficou na calçada, com uma fratura exposta na perna direita, enquanto a motociclista foi arremessada para o meio da via. Um vídeo feito por motoristas que ajudaram no socorro mostra o momento em que o homem é amparado. Ele parece tonto e quase desmaia. Uma das pessoas que ajudam tenta manter a vítima acordada. Nossa equipe conseguiu apurar que a motociclista também ficou ferida no acidente. Ela foi socorrida pelo SAMU. As duas vítimas, o pedestre e a mulher, foram levados para o hospital de ambulância e foram atendidos. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles, mas nós conseguimos apurar que eles não correm risco de morte. Após as vítimas serem resgatadas do local pelo SAMU, a polícia militar recolheu a motocicleta envolvida no acidente. O veículo foi encaminhado para a delegacia em Brasil Novo. Nossa equipe conseguiu apurar que o pedestre é dependente químico e que costuma fazer esse trajeto após consumir álcool. Segundo a polícia, a motociclista não apresentava sinais de embriaguez e durante o atendimento do SAMU reclamava bastante de dores na coluna.